Olá gente, belezinha? Hoje nós vamos de questão do Enem, uma questão que caiu na prova de matemática no Enem de 2018, envolvendo pH, que é um assunto muito cobrado em ciências da natureza, na parte de química, e logaritmos, lógico, que é um assunto que é cobrado com muita frequência na prova de matemática, tá certo? O enunciado da questão tá aí na descrição do vídeo, você pode acompanhar enquanto você vai batendo esse papo comigo aqui na resolução da questão, belezinha? Vamos lá então, gente, a água comercializada em garrafões pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muita alcalina, dependendo de seu pH, que é dado pela expressão, isso aqui já é importante, já vou colocar como dado da minha questão, o pH é dado como log de 1 sobre H, tá? Isso é usado na química que está no enunciado da questão, em que H é a concentração de íons de hidrogênio em mol por decímetro cúbico. A classificação da água de acordo com seu pH é mostrado no quadro, e aí você tem uma tabela onde fala do pH desde muito alcalino até muito ácido, onde é essa concentração de pH de acordo com a sua classificação, tá certo? Diante disso, a questão continua da seguinte forma, para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede dois parâmetros A e B em cada fonte e adota H como sendo o quociente de A por B. Então, uma outra informação é que esse H é o quociente de A por B, tá? Em análise realizada numa fonte, obteve-se o valor de A como sendo 10 elevado a menos 7. E a água dessa fonte foi classificada, o pH dela foi classificada como neutro, como neutra. Isso é muito importante no enunciado da questão. O parâmetro B, então, encontra-se no intervalo, e aí tem as alternativas de A até A, as alternativas da questão, tá certo? Mas com esses dados aqui, a gente já consegue perceber, principalmente porque no enunciado falou que o pH da água foi classificado como neutro. E de acordo com a minha tabela, nesse exercício, vou colocar aqui, ó, solução. Como o pH foi classificado como neutro, no enunciado dessa questão na tabela, fala que o neutro tem que ter o pH dentro dessa faixa, maior ou igual a 6, menor do que 7,5. Ok, pessoal? Maior ou igual a 6 ou menor que 7,5. Mas o que é o pH? O pH não é o log de 1 sobre H? E o H não foi dado como A sobre B? Se o H é A sobre B, quem é 1 sobre H? 1 sobre H é o inverso de H. Então, na verdade, o que eu devo colocar aqui não é A sobre B, e sim B sobre A, porque o pH precisa do inverso do valor de H e não necessariamente do valor de H. Tá certo? Eu preciso invertê-lo. Então, desse modo, eu tenho que 6 vai ser menor ou igual ao log de 1 sobre H. Então, de B sobre A menor ou igual a 7,5. Ok, gente? Bacana isso! Só que o valor de A foi dado. O valor de A é 10 elevado a menos 7. Então, eu posso substituir esse valor aqui. Então, fica 6 menor ou igual ao log. Lembrando que quando não aparece nada aqui, galera, a base é quanto? Base 10. Bacana! Então, log de B sobre 10 elevado a menos 7. Aqui eu não tenho esse igual, ok? 10 elevado a menos 7, menor do que 7,5. Tá certo, turma? Belezinha? Outra coisa que eu posso fazer aqui que vai me ajudar demais. Eu vou pegar cada parte dessa desigualdade e vou colocar a base 10 aqui. 10 elevado a 6, 10 elevado a esse logaritmo, 10 elevado a 7,5. Mas, Paulinho, por que você vai fazer isso? Presta atenção que você já vai entender. Então, aqui vai ficar 10 elevado a 6, menor ou igual ao log de, melhor, de 10 elevado a esse log. Então, fica 10 elevado ao log de B sobre 10 a menos 7. 7, vou colocar assim, menor do que 10 elevado a 7,5. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou usar uma propriedade de logaritmo muito importante. Eu sei que o logaritmo e a exponencial são funções inversas entre si. O que isso significa? Significa como se uma anulasse o que a outra faz. Uma faz, a outra desfaz. Como aqui eu tenho uma exponencial e eu tenho um logaritmo de mesma base, porque essa base é 10, é como se uma anulasse a outra. Essa propriedade é fundamental e o resultado disso é somente o logaritmando. Então, diante disso, eu vou ter que o 10 elevado a 6 vai ser menor ou igual. Logaritmo exponencial de mesma base, o resultado é o logaritmando. Então, fica B sobre 10 elevado a menos 7, menor do que 10 elevado a 7,5. E aí a minha questão está chegando basicamente ao fim. Por que ela está chegando ao fim? Vou até apagar esse cantinho de cá. Ela está chegando ao fim porque agora basicamente eu vou multiplicar toda essa desigualdade por 10 elevado a menos 7. Vou multiplicar aqui por 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7. Por que isso? Porque eu quero saber onde está a variação desse meu B. E o que está abacalhando para achar o valor de B é só esse 10 elevado a menos 7 que está no denominador. Então, para assumir com esse 10 elevado a menos 7 do denominador, eu vou trabalhar aqui em cada pedaço da desigualdade com 10 elevado a menos 7. Logo, eu terei a seguinte ideia. 10 elevado a menos 7, vou colocar aqui de vermelhinho, vezes 10 à sexta, menor ou igual. Vou multiplicar aqui por 10 a menos 7 também no meio, vezes quem está aqui? B sobre 10 a menos 7. Está vendo? Eles vão se cancelar. Menor do que 10 a menos 7, vezes 10 elevado a 7,5. Então, esse cara aqui vai cancelar com esse. Isso aqui é multiplicação de potências de bases iguais. O que eu posso fazer? Muito bem, eu posso manter a base e somar os expoentes, não é verdade? Então, menos 7 com 6, vai ficar 10 elevado a menos 1, menor ou igual ao meu B, menos 7 somado com 7,5, vai ficar 10 elevado a menos, melhor, 10 elevado a 0,5. 10 elevado a 1, 7,5 menos 7, 10 elevado a 0,5. Está certo? Então, o meu B, ele está concentrado nesse intervalo. Ou seja, se eu tenho igual aqui, quer dizer que esse intervalo pode ser expresso assim. Colchete fechado, 10 elevado a menos 1. Aqui não tem o sinal de igual, é parênteses ou colchete para fora. Então, fica 10 elevado a 0,5 e eu posso colocar o parênteses. Está certo? Esse é o intervalo onde o meu B está concentrado. E isso aqui está sendo contemplado nas alternativas, dentro das alternativas possíveis, está sendo contemplado na alternativa C, que era a resposta dessa questão. Está certo, gente? Espero que eu tenha ajudado você a entender essa questão com clareza. Veja o vídeo quantas vezes forem necessário. Tome nota daquilo que é importante. Tente fazer de novo, sem olhar a resolução do Paulinho. Organize-se, aproveite aqui as dicas e bons estudos. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até breve, pessoal!